O que eu estou dizendo aqui para vocês de rico? Não, eu estou dizendo para vocês que o conhecimento, ele te traz conhecimento. Eu aprendi comigo o seguinte, se você anda com gente burra, com gente burra você viverá. Você tem o conhecimento de gente inteligente, inteligente você vai acrescentar no seu currículo. Então você escolhe o que você quer. Viver do lado de gente que não tem conhecimento e do lado de gente que traz conhecimento. E é de graça. O conhecimento você adquire de graça. Você não paga nada por isso. Então isso que você está vivendo aqui agora, vocês estão comigo 400 pessoas na live, vocês estão ganhando conhecimento. E que lá na frente vocês podem aplicar o que vocês aprenderam aqui agora. Sabendo que o Priority Pass, Dragon Pass e Lounge aqui, te dá o benefício. Lá tem um lugar para ele dormir na sala da American Airlines. Beber, comer, banheiro, chuveiro, tomar um banho. Cara, você imagina, 6 horas fedendo no aeroporto. Depois 12 horas no aeroporto, sem tomar banho. 6 horas mais 12 horas. Que horror, que carniça. O que é isso? Não, isso não dá. Então assim, você não precisa ter cartão de crédito. Você tem que ter o conhecimento. Só isso. Então é isso que eu vou para vocês. Ter um banheiro, um chuveiro, tomar banho de graça. Ou comprou o acesso, 130 reais. Tá bom. Mas é o conhecimento que você tem que ter. A qualidade. Por isso que a Salavita é importante para você ter um benefício. Ah, não tem. Cara, a Nômade. A Nômade não tem que ter cartão de crédito. Só de você ser cliente da Nômade, nível 2, 3, 4 e 5, você tem acesso à Salavita da Nômade. O nível 3, o nível 4 e 5, leva acompanhante. É difícil entender isso? Não é difícil. E se não sabe, pergunta. O Edinho está aí para ajudar. Eu tenho aqui o nosso blog, tem o nosso canal. Então, é isso que eu quero que vocês entendam. Porque, às vezes, a gente comete alguns erros nas viagens e não sabe. Pô, o cara comprou um McDonald's, Burger King. Cara, quanto que ele está gastando nessas viagens? Aí ele foi no outro aeroporto 12 horas. Você imagina café da manhã, almoço, janta. Tudo no aeroporto, gastando horrores. Aí depois, uma viagem dessa, sai caro e fala que nunca mais eu viajo. É isso que acontece. A pessoa se ferra tanto de gastar com um aeroporto, que fala, Deus me livre de Guarulhos. Um pão de queijo, 12 reais. Uma Coca-Cola, 10 reais. Mas é isso que vai pagar lá em Guarulhos. E dependendo se você for no restaurante em Guarulhos, você paga lá em comissão do garçom. Então, assim, você pode evitar tudo isso daí usando o conhecimento. Gente, pelo amor de Deus, quantas notícias boas eu trouxe aqui de cartão que não tem anuidade com acesso à VIP? Cara do céu, você pega aqui o BRB esse ano que passou duas vezes. Cartão para advogado sem anuidade para sempre. Cartão Black e Infinite sem anuidade para sempre. Com acesso ao Long Key, ao Dragon Pass. Quantas vezes o Bradesco lançou a América Express, o Disney Infinity, Diners sem anuidade? Caixa Econômica, Diners, Nankin sem anuidade. Santander sem anuidade para sempre, a América Express Gold e Platinum. Então, assim, é o conhecimento que nós temos que buscar. É só isso. E aí vamos ver uma sala VIPs que eu falo para vocês. E eu vou fazer esse trajeto, tá? Eu vou pegar um trajeto aqui agora para vocês verem que maravilha. Eu vou dar dois exemplos para vocês. Vamos lá. De novo, se você falar para mim que é porque você é pobre, desculpa. Desculpa. Não caio nessa nem a pau. Porque o que mais tem é pobre ostentando. Diners do Bradesco, América Express. Então, assim, não vem com esse papo que é pobre, não. Você é pobre tem que ter conhecimento. Não tira a pobreza do seu vocabulário. Não existe isso. Hoje, se você vai no aeroporto, o que tem de pobre viajando é uma maravilha. Então, não tem essa história. Agora falta conhecimento. Não está viajando? Tá. Então, agora vamos buscar o conhecimento. Ao invés de eu estar no aeroporto, no saguão, vamos ficar na sala VIP, dar um conforto com a minha mãe. Está viajando você, sua mãe, sua avó, seu avô? Vai ficar na sala VIP gostosinho aqui, na faixa, de graça. Sua mãe vai falar assim para você, filho, é cara demais. Não, mãe, é de graça. O cartãozinho aqui, lembra do Leandro, que eu estava assistindo ele na live? Que a senhora ficava cutucando aqui? Aí, ó, é isso aí que eu aprendi. Está vendo, mamãe? De graça. Vamos lá. Primeiro, vamos fazer uma pesquisa. Vamos pesquisar aqui juntos. Eu vou entrar no Priority Pass. Vamos fazer juntos aqui o Priority Pass. Vamos aqui. Vamos entrar no Priority Pass. Priority Pass. Depois, vamos ver uma sala VIP, um avião com esse trajeto. Vamos lá. Punta Cana. Lá em Punta Cana tem dois terminais. O A e o B. Então, vamos lá no A. No A, eu teria a VIP Lounge, Punta Cana. E aí, eu teria a sala VIP. Lá dentro tem o quê? Chuveiro. Ok, top. Bebidas alcoólicas. Não alcoólicas. Ar-condicionado. Alimentação. Maravilha. Bonita sala. Ó, sala legal. Top. Boa, né? Confortável. O que mais tem na sala? Legal. Boa. Ou seja, a sala VIP, VIP Lounge Punta Cana, teria até piscina no Terminal A pra você usufruir. Olha isso. Olha isso. Olha o nosso membro lá, sentado no telefone lá, ó. Tá vendo? Olha lá, ó. Olha que maravilha. Ou seja, essa piscina é de graça. E qual o cartão que aceita? Priority PES e Lounge aqui. Vamos lá. Lado A depois do controle de segurança, máximo duas horas de permanência. Todos os titulados do cartão devem apresentar o cartão físico ou virtual. Criança menor de dois anos, a entrada é gratuita. Todas as crianças devem estar acompanhadas de adultos, bebidas alcoólicas, cortesia, somente marcas locais. Estão limitados a duas por adulto. Então, eles limitam a bebida alcoólica por adulto duas, tá? Traje casual, elegante, todos os dias, tá? Informações, é obrigatório o uso da máscara facial, blá, 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 blá. Tá? Então, aqui, baseado a essa sala. No Terminal B, de Punta Cana, nós temos de cara a sala VIP Lounge. Olha que luxo. Olha essa sala VIP, que luxo. Aí, eu tenho lá, também, a Plaza Punta Cana Lounge. Também, um luxo só. E olha isso daqui. Olha isso daqui. Olha que qualidade. Olha aqueles matinhos ali, olha lá. Olha que maravilha. Olha isso aqui, olha. Charutinhos de mar... Olha que delícia. Hum, ó. Olha isso aqui. Olha que piscina. Olha que benção. Olha uma membra do nosso canal lá. Olha lá, ó. A nossa membra. Olha lá. A nossa membra do nosso canal. Nosso membro. Olha lá, ó. Que maravilha. Ó. Olha que beleza. Piscina na sala VIP, hein? Olha isso. Olha o nosso membro aí, ó. Tomando um champanhe para comemorar o nosso canal. Olha lá, ó. Olha lá, ó. Olha lá que maravilha. Olha o nosso membro aí, ó. Olha lá, nadando lá, ó. Olha lá, ó. Tá vendo? Olha lá ele. Tigrão, olha lá. Tá vendo? Olha que luxo. E vendo os aviões descer e nadando na sala VIP. Tá vendo isso? Que luxo só. Não, para vocês verem, né? Para vocês verem o que é gostoso e qualidade de uma sala VIP. Tá, ó. Isso lá em Punta Cana. Então você pode nadar gostoso, tá? Tranquilamente. Priority Pass. Lounge Key. De graça. Tá? Vocês estão vendo isso daí? É surreal, não é? Mas é a verdade. Vocês imaginam fazer uma viagem gostosa. De um avião até o destino. Chegando lá, você vai para o resort, lá em Punta Cana. E na volta você fala para a sua esposa, para o seu esposo, o acompanhante, que você vai em Punta Cana numa sala VIP que tem piscina. Cara, isso aqui é uma experiência única. Que nós temos que viver isso, né? E aí você fala assim, é só rico que faz isso? O que eu estou dizendo aqui para vocês de rico? Não. Eu estou dizendo para vocês que o conhecimento, ele te traz conhecimento. Eu aprendi comigo o seguinte, se você anda com gente burra, com gente burra você viverá. Você tem o conhecimento de gente inteligente, inteligente você vai acrescentar no seu currículo. Então você escolhe o que você quer. Viver do lado de gente que não tem conhecimento e do lado de gente que traz conhecimento. Tá? E é de graça. O conhecimento você adquire de graça. Você não paga nada por isso. Então isso que você está vivendo aqui agora, vocês estão aqui comigo, 400 pessoas na live, vocês estão ganhando conhecimento. E que lá na frente vocês podem aplicar o que vocês aprenderam aqui agora. Sabendo que o Priority Pass, Dragon Pass e Lounge aqui, te dá o benefício. Tchau, tchau.